Estamos aqui em Campo Maior, cidade próxima a Teresina, aproximadamente 120 quilômetros de Teresina e mais precisamente no cemitério onde os soldados do Piauí lutaram pela independência do Brasil no século atrasado. Temos aqui várias cruzes, pessoas que vêm e trazem velas para acender, muitas vezes também nem conhecem os soldados, eles não conhecem, mas eles trazem, eles fazem suas promessas, nós vimos ali relíquias, vimos até camisa de farda, acredito que a pessoa queria passar de ano. Temos aqui um terço, o sinal da religiosidade é muito grande, já que o nordestino já tem isso dentro da sua veia, a religiosidade. Mas ao fundo ali nós vemos um monumento, esse monumento foi construído em homenagem a esses soldados, muitas vezes não eram soldados, mas homens do campo, camponeses que lutaram com foice, lutaram com inchada, com facão. Enquanto que os soldados da monarquia, os soldados do império, eles tinham canhões, eles tinham revólveres, eles tinham já armas de fogo, essas cruzes, as pessoas que viemos aqui, elas lutavam apenas com o que tinham, já que eram agricultores. Então nós estamos aqui se aproximando do monumento, é um monumento, como eu já disse, em homenagem a essas pessoas. A vegetação aqui é bem característica, seca do nordeste, ali ao fundo ali nós temos uma churrascaria, aqui um lago, estamos passando aqui abaixo do monumento e aqui é onde fica o museu. algumas peças, antiguidades, armas que eram usadas pelos soldados da época, as pessoas que lutaram, fiz aqui um pilão, lá atrás nós temos ali alguns artefatos de couro, artefatos de couro esses que ainda são muito comuns hoje, que o nordestino utiliza. Temos ali uma gravura, que é ainda muito usada. Então, aqui os canhões, simbolizando, representando justamente a batalha, a guerra. Aqui na frente nós temos aqui um busto, esse busto que é de Leonardo, de Nossa Senhora das Dores, Castelo Branco. Ele nasceu em 1789 na fazenda Taboca, no município de Esperantina, e faleceu em 1873, no sítio Barrio Vermelho. Foi ele que organizou juntamente com o capitão José Francisco Miranda a resistência popular, a coroa portuguesa. Ele libertou Piracuruca e Campo Maior, prepararam o povo para a resistência ao exército português e manteve a unidade territorial nacional com a batalha de 13 de 13 de 1823. Aqui, então, simboliza a resistência, quer dizer, as duas cidades, Campo Maior e Piracuruca, eles não eram de acordo com a independência, quer dizer, eles eram de acordo com a independência, mas eles não aceitavam o poderio da coroa portuguesa sob esse povo aqui, apesar de que eles eram até esquecidos. Então, eles queriam ser independentes. Então, é isso aí. Estamos aqui, Campo Maior, ali a Samira ao fundo. Nós vemos a Marlene sentada ali no carro, ali, dormindo. E vamos agora com direção a Terezinha, que é o nosso destino, aproximadamente umas duas horas de viagem. Estamos quase chegando em Terezinha. Marlene, dá um alô aí. Come maçã, amor, cu. Alô. Um alô aí para os telespectadores que estão acompanhando aqui nossa viagem, fazendo o que mais gostam, só sombra, água fresca, maçã, um reguezinho para... E a Samira, ali ao fundo. É isso aí, então. Nossa viagem continua. De Campo Maior agora, vamos para Terezinha. Tchau. Dá tchau, Samira. Tchau. E a gente fica por aqui, hein. Campo Maior. E aí E aí E aí E aí